A vocação empreendedora da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, se consolida a cada ano e alcança números expressivos, não só na região, como também em escala global. De acordo com o levantamento apresentado durante o décimo encontro Unicamp Ventures, a Universidade acumula hoje 286 empresas filhas ativas no mercado. O número é 20% maior do que o registrado no ano passado. Olha, acho que isso aí deve ser ao trabalho da Agência de Inovação da Unicamp, que vem trabalhando já faz 10 anos, de disseminar o ecossistema de inovação e empreendedorismo na Unicamp. Quer dizer, temos cursos na graduação, temos também competições como desafio Unicamp, Prêmio Inova Jornal para Coutuca e Coutil, quer dizer, isso tudo faz com que o ambiente seja bem favorável para empreendedorismo. A quantidade de postos de trabalho criados saltou de 16.610 em 2014 para 19.299 em 2015. Nesse período, o faturamento anual das empresas filhas também cresceu e já ultrapassa a marca de 3 bilhões de reais. Eu acho que esse mapeamento de criação de empresas é extremamente importante porque ele mostra o valor agregado. Agora, a gente tem que lembrar também que tem outra quantidade de empregos que são oferecidos para os alunos da Unicamp, que eles também geram valor indiretamente, através das empresas onde eles trabalham. Então, junto dessas empresas filhas tem outros alunos, ex-alunos que são funcionários, como de grandes empresas que estão aqui na região que também são funcionários. Ou seja, eu acho que a gente agrega muito mais valor do que esse número aí. Mas só esse número já mostra uma coisa fantástica. Está próximo à Universidade Estadual de Campinas é um dos pontos destacados pelos empreendedores. Por isso mesmo, 93% das empresas filhas estão localizadas aqui, no estado de São Paulo. E, deste total, 75% estão em Campinas e nas demais cidades da região metropolitana. A maior motivação, segundo eles, está atrelada à mão de obra qualificada, proveniente principalmente da Unicamp. Nessa revolução do conhecimento, quando as placas tectônicas das indústrias baseadas em tecnologia vão se movendo, o que faz a diferença é o capital humano. As empresas que vencem são as empresas que têm os melhores times. E aí, fazer parte, estar próximo, mesmo depois de 20 anos, a CIT mantém a sua matriz ainda próxima da Unicamp, porque a gente considera que isso é parte do nosso DNA. É claro que hoje a gente está distribuído em 12 países, com escritórios nos Estados Unidos, Japão, etc. Mas a gente mantém ainda como crença de que a proximidade com a Unicamp, com o ecossistema, que vai crescendo no entorno, nos ajuda a nos manter uma empresa criativa, uma empresa que inova. Como é o caso da CIT, 37% das empresas filhas da Unicamp possuem atuação internacional, seja com escritórios no exterior ou atividades de exportação. Em relação às áreas de atuação, o levantamento da agência de inovação em Novo Unicamp apontou que 45% das empresas filhas são de tecnologia de informação. Na sequência, aparecem consultoria, engenharia, educação e energia. Para os empreendedores, os números crescentes verificados pelo levantamento, mesmo em um período de crise econômica, demonstram que a integração entre os players é uma variável importante para o sucesso dos negócios. Quando o aluno quer empreender, geralmente ele tem que formar um time. E um time complementar. Geralmente é um programador, um designer, alguém que domine do assunto. Então, quando o Unicamp Ventures vem e faz toda essa conexão, toda essa rede, fica mais fácil na hora de empreender, porque ninguém empreende sozinho. Então, essa conexão é importante na hora de empreender para formar um time mais completo. Legenda Adriana Zanotto